Os profissionais da área da música juntaram-se para concretizar o projeto da Orquestra de Cordas de Dilhadas do Minho. Neste projeto estão instrumentos da mesma família dos cordafones, como a guitarra, o cavaquinho ou a viola berguesa. O nosso convidado, o Rui Gama, um dos responsáveis por este projeto, muito boa noite. Há aqui um objetivo de dar visibilidade a estes instrumentos de carisma mais tradicional? Há. Neste caso, no fundo, nós quisemos nos reunir porque hoje em dia há um grande número de jovens estudantes da guitarra. E em Braga ou o Minho, neste caso, tem realmente um grande número de profissionais, jovens músicos que estão no ensino superior ou estão no conservatório. Neste caso, nós quisemos, além de ter também um núcleo forte do instrumento da guitarra, queremos também incluir instrumentos populares, como a viola berguesa, como disse, o cavaquinho, o bandolim, para que possamos abrir um leque de repertório maior. E juntar profissionais e estudantes de música, estes estudantes já estavam nesta área deste tipo de instrumentos? Ou vêm de outras áreas? São estudantes da música erudita e isto é uma forma também de partilharmos a experiência artística e profissional, portanto, dos jovens aproximar com os profissionais. Isto é uma forma de, no fundo, seremos uma referência também para os mais novos depois quererem e gostarem de integrar este tipo de formação. Porque a música em conjunto é muito importante para nós. Que tipo de repertório é que se coloca com estes instrumentos? À disposição destes instrumentos? Hoje em dia há um leque tremendo de repertório. Há adaptações, desde a música erudita à música popular, à música ligeira, e temos composições originais para este tipo de formação. Portanto, os compositores, hoje em dia, posso ir bem cá a alguns, como o Leo Brauer ou o Rolandian, têm já reportório próprio, específico para este tipo de formação. Por isso, este também será um objetivo de dar a conhecer. Como é que surge esta orquestra? Como é que se vai buscar dinheiro para criar uma orquestra diresta? Como é que se arranjam parcerias? Nós tivemos a sorte, na altura eu fiz uma proposta com a Universidade Católica Portuguesa de Braga, que nos abriram logo as portas e nos facultaram logo um local de ensaio e uma sala, como apareceu na peça, que é uma capela recuperada, que é lindíssima, que tem uma acústica fantástica para estes instrumentos, portanto, que temos à nossa disposição este espaço, ou estes dois espaços. Está pensado algum tipo de digressão mostrar esta orquestra nas salas do país? Esse é o nosso objetivo. Nós estamos a tentar procurar parcerias, protocolos, estamos a tentar, com a Câmara de Braga, que é a capital distrito, termos algum tipo de apoio, claro. Ainda não foi possível, mas estamos a caminhar para esse sentido. Gostaremos de ter uma programação anual, que poderá ser trimestral, depois isso logo sobrará, e depois pegar neste projeto e ir aos vários conselhos, às várias câmaras e mostrar a música. Obrigado, muito obrigado e boa sorte por este projeto. Obrigado, obrigado.